Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de noções de informática para o concurso público da Guarda Municipal da Prefeitura de Manaus, que será a banca IBFC que irá elaborar a prova. Nessa primeira aula eu vou falar sobre noções de sistema operacional Windows. Eu tenho um curso de informática com foco na banca IBFC e também provas anteriores da IBFC com gabarito de concursos que já ocorreram, que você pode adquirir entrando em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 7780. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Eu também tenho um canal do WhatsApp onde você pode continuar estudando a informática para concurso comigo. O link do meu canal do WhatsApp vai estar abaixo na descrição do vídeo. As inscrições para o concurso vão começar no dia 11 de dezembro de 2023 e vai até o dia 15 de janeiro. A prova objetiva vai ser no dia 18 de fevereiro de 2024. Dentre todas as disciplinas que vão ser cobradas na prova, vão cair 5 questões de informática. Esses são os assuntos da informática e nessa primeira aula eu vou falar aqui do tópico 1 noções de sistema operacional Windows. Esse é meu curso de informática com foco na banca IBFC, onde eu abordo os principais tópicos da informática que são cobrados na prova. E também eu tenho um pacote de provas anteriores da IBFC de concurso que já ocorreram, que vão ser úteis para os seus estudos. Para adquirir todo o material é só me chamar no atizado. Muito bem, vamos falar aí sobre o sistema operacional Windows. Bom, quando nós compramos um computador na loja, na internet, né? Esse computador já vem com todos os programas instalados nele. Mas o primeiro programa a ser instalado no computador e o principal programa de um computador é o sistema operacional. Aqui nós temos um notebook, né? Nesse notebook ele tem um sistema operacional Windows 10, já instalado nele, tá? Aí eu coloquei aqui algumas descrições sobre o Windows, para que você possa guardar, que pode ser uma questão de prova. Ó, nome do software, nome do programa, software quer dizer programa. Macrosoft Windows 10. Macrosoft é uma empresa, o Windows é um programa, e o 10 aqui é a versão do Windows. Existe o Windows XP, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10 e o Windows 11, que é o mais atual. Então, a Macrosoft, ela criou um programa que tem a função de ser um sistema operacional, que é o Windows. E tá na versão 10, tá no edital, né? Na verdade, no edital não tem a versão, né? Mas nas provas anteriores caem muitas questões do Windows 10. Mas tem o Windows 11 também. Beleza? Então, o Macrosoft Windows 10 é um sistema operacional. Ele é um programa principal que tem no computador. Aí o que acontece? Aqui no meu canal, eu já tenho várias aulas gravadas do Windows. E eu vou deixar abaixo, na descrição do vídeo, duas playlists de aulas minhas de Windows. Uma de Windows 10 e uma de Windows 11. É importante você já começar a estudar Windows 11, porque vai começar a cair em prova. E muita gente não conhece ainda a versão 11 do Windows. E eu já tenho aulas gravadas no canal aqui. Então, vai ficar duas playlists abaixo pra você estudar. Quando você tem um computador com Windows, Windows 10, né? A primeira tela que vai aparecer nesse computador quando você liga, é a área de trabalho do Windows. Também chamada de Desktop. Lá em cima, ó. Na área de trabalho, nós temos a lixeira do Windows, que é uma pasta onde ficam os arquivos excluídos. Nós temos a barra de tarefas, que fica na parte inferior da tela, onde tem um botão iniciar. E também a área de notificação do Windows. Então, todos esses itens aqui, ó, fazem parte da área de trabalho do Windows. Beleza? Vamos começar agora resolvendo questões da banca IBFC falando sobre o Windows. E durante a resolução das questões, eu vou comentando com você aqui o assunto que está sendo tratado. Ó, a primeira questão é da IBFC de 2023. E fala assim, ó. No contexto do ambiente Windows, podemos afirmar que Desktop é o quê? Ó, no contexto do ambiente Windows, podemos afirmar que Desktop é... Vamos voltar um pouquinho lá na parte teórica, ó. Deixa eu apagar as marcações aqui. Comprou um computador. O principal programa que vem nesse computador é qual? Sistema operacional Windows. Ligou o computador com o Windows, a primeira tela que vai aparecer é qual? A área de trabalho do Windows, também chamada de Desktop. Nessa área de trabalho, nós temos a lixeira do Windows, nós temos a barra de tarefas, temos o botão iniciar e a área de notificação do Windows. Então, a área de trabalho pode ser chamada também de quê? Desktop. Então, essa primeira questão da IBFC está perguntando assim, ó. No contexto do ambiente Windows, podemos afirmar que Desktop é o quê? Resposta correta? Letra B, ó. Desktop quer dizer o quê? Uma área de trabalho onde são exibidos ícones e janelas, como o ícone da lixeira, né? O ícone da lixeira, ele é padrão da área de trabalho. Ele fica ali já quando você liga o computador. O sistema operacional é o cérebro de um computador. O sistema operacional mais usado no mundo em computadores de mesa e notebooks é qual? Letra A, Android, Linux, MacOS ou Windows? Resposta correta? Windows. O Windows é o principal sistema operacional utilizado no mundo. É o mais usado no mundo. Depois vem Linux, MacOS. E o Android é um sistema operacional também, só que é de smartphone, de celular. E tem também televisão hoje em dia, né? TV também, smart. Então, a resposta correta é letra D. Falou sistema operacional, o que tem de vir na sua mente? Windows. Ó, é o navegador web padrão do Windows 10. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Qual que é o navegador? O programa de acessar a internet do Windows 10, que já vem na instalação do Windows 10? Ó, letra A. Google Chrome, Firefox, MacOS, Edge ou Safari? Resposta correta? Letra C, ó. MacOS, Edge. Quando você instala o Windows no seu computador, já vem vários programas instalados nele. E um desses programas é o navegador. E o navegador padrão do Windows 10 é o MacOS, Edge. Mas você pode instalar o Google Chrome? Pode também. Só que ele não vem junto com o Windows. Você instala depois, baixando ele na internet. O Firefox é a mesma coisa, pode baixar na internet. E o Safari também. Mas aqui, ó. É o navegador web padrão. Quando eu falasse a palavra padrão, do Windows 10, só pode ser esse daqui, ó. Beleza? Assinale a alternativa que apresenta qual navegador da web é desenvolvido pela empresa Microsoft. Qual é o navegador da Microsoft? Letra A. Firefox, Chrome, Edge ou Safari? Resposta correta? Letra C, ó. Ed. Essa questão aqui foi de um concurso recente da IBFC de 2023. Então, ela está cobrando bastante aí, né? Os navegadores, né? E as empresas desses navegadores também. Assinale a alternativa que apresenta o aplicativo que não seja nativo do Windows 10. Ó, qual programa baixo não é nativo, não vem junto com o Windows quando instala ele no computador. Essa palavra nativo quer dizer padrão também, como aquela palavra que a gente viu lá. Navegador padrão, navegador nativo, que já vem junto com o Windows. Ó, letra A. Qual programa não é nativo? Não é. Microsoft Edge, nós já sabemos que ele é padrão do Windows, é um navegador padrão. O Windows Explorer é um programa padrão do Windows. Microsoft Paint, aquele programa de desenho, é padrão do Windows também, é nativo. Só o Adobe Photoshop que não é nativo. O Adobe Photoshop, você pode instalar ele no Windows. Só que ele não vem junto com o sistema operacional, na instalação. Você instala depois. Então, ele não é nativo do Windows. Letra D, resposta correta. Você está para iniciar uma apresentação com o uso de um projetor multimídia. A sequência de teclas que você deve selecionar para entrar no modo de escolha de tela em um ambiente da Microsoft Windows é... Essa questão aqui é uma questão atual da IBFC, onde está falando sobre atalho de teclado do Windows. Eu vou deixar, além de duas playlists de Windows 10 e Windows 11, vou deixar mais uma playlist de Windows 10 na descrição, onde eu falo sobre tecla de atalho do Windows. Então, a tecla de atalho de projetar, fazer uma projeção ali no slide, na parede ou numa tela, é o Windows P. Você apertando o Windows P, você vai abrir o programa projetor no Windows, para fazer a projeção ali na tela, na parede, para você dar uma aula, por exemplo. Então, é o Windows P. Resposta correta aqui, letra C. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetuando o pagamento de uma conta acima de R$50, você vai ganhar R$15 de desconto nesse primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar para você um curso de Excel para concursos públicos gratuitamente. É só seguir o passo a passo que está aí na sua tela. Se você ainda não conhece minha comunidade aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, e lá no final tem Comunidade. Você clica aqui em Comunidade, e abaixo vão ter questões de informática para concurso, para você responder, enquetes e novidades sobre concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E abaixo, na descrição do vídeo, vai ter três playlists para você estar estudando sobre o Windows. Estude comigo a informática e compartilhe com quem você conhece, que também estuda para concurso. Um grande abraço e até a próxima aula.